Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Já aqui começou mais um PVP Rex Espinossauro, assista até o final, se você gostar já deixa seu like, e se inscreva no canal se for novo. Pessoal faça PVP com amigos, num lugar mais tranquilo no mapa, treine com seu amigo para estar se defendendo e sobrevivendo. Vocês vão ver algumas coisas diferentes, como a chuva, sol, a lua, pois o precursor Disney apolizou, mas nada demais. Vou estar me afastando para me recuperar, e vamos para o próximo Hobbes. Tchau. Tchau. Se você quiser treinar seu dino preferido, não sai matando ou atacando. Tudo que ver, chame um amigo ou alguém e diga que quer jogar PVP beleza não? Seja um jogador tóxico muito chato para todos. Bem difícil controlar, mas com o tempo vocês aprendem. Cada dino tem seu dano, seu ataque e sua fraqueza. Depois de ferido seu dino vai sentir muita fome. Mantenha a carcaça por perto para ficar mais fácil. Mantenha a carcaça. Esse Rex está em treinamento KKK. Mantenha a carcaça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?